Salve, salve galera! Beleza, aqui é o Speed, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo e curte o conteúdo, já se inscreve. E se você tá gostando, deixa o gostei que ajuda bastante também. Bom galera, é o seguinte, nesse vídeo eu vou falar, vou trazer um assunto que eu não trouxe ainda aqui pro canal, que é a diferença dos teleportes dos ninjas. Na verdade, não tem muita diferença, mas é interessante abordar alguns assuntos. Todo mundo me pergunta aí, seus teleportes, teleporte... Bom galera, eu vou começar com Ermac, Human Smoke, Smoke Humano. Essa run, galera, ela é uma run específica, que já vem com Human Smoke, tá bom? Se você quiser baixar ela, já vem com os chefes liberados também e tudo mais. Só entrar lá no grupo, vou deixar o link do grupo aí nos comentários, beleza? Vai ser o primeiro comentário fixado. Bom galera, é o seguinte, reparem que esse teleporte do Human Smoke... Deixa eu diminuir aqui a tela, né? Porque eu já ia esquecendo. Vamos lá. Reparem que o teleporte do Human Smoke é bem simples, cara. É um teleporte que mostra ele olhando pela tela, né? Ele anda pela tela, ó. Ele anda pela tela. Não é bem um teletransporte, né? Por isso que eu acho que ele teleporte, teletransporte. E teleporte você vai aparecer do outro lado, né? Só que não importa o caminho que você faça. É um teletransporte que você tem que desmaterializar. Que é o caso do Ermac, né? O Ermac, ele literalmente apaga, ele desmaterializa, ó. Ele some, ele some por um período de tempo e aparece pro outro lado, né? E esse, né? Essa diferença é do teleporte, é transporte, né? Curiosidade. E já o Human Smoke, galera, não, né? Ele permanece, né? Movimentando na tela. Mas o que que isso impacta nas lutas, Speed? Isso impacta, galera, que num período de tempo ele ainda tá vulnerável. Porque ele ainda tá aparecendo, né? Apesar que o Ermac, nesse mesmo invisível, ele ainda pode ser acertado. Ele ainda tem um frame de acerto aí, né? Mas a chance de você acertar ele é muito menor. Esse frame de acerto é muito menor, né? Então, essa é a maior diferença entre os ninjas. Já se você pegar, por exemplo, um Scorpion. Deixa eu mudar aqui. Da hora essa bomba, né, galera? Entra lá no grupo, galera. Vou deixar o link fixado nos comentários aí, tá bom? Já aqui, galera. Ó. Vamos lá. Não tem diferença nenhuma, cara. Ah, mas o do Scorpion não é. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Se você olhar no data frame do Mortal Kombat, você vai ver que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu não tenho tempo de... Eu tô usando o layout das lives, né? Apareceu o Fabio se inscrevendo, enfim. Então já se inscreve aí, galera. Você vai aparecer, talvez, na próxima live, né? Não agora que a gente não tá vivo. Mas é isso, galera. Não tem muita diferença, né? Na verdade, não tem diferença nenhuma, cara. Olha lá. O combo também é igual. E assim vai indo. Galera, é isso, mano. Não tem muito o que falar, tá bom? É que a gente tá no Ultimate do Super Nintendo, tá bom? No Ultimate do Super Nintendo. Mas também serve pras outras versões. Na versão do Trilogy, o Scorpion tem o teleporte pra frente. Que equivale a mesma coisa que o teleporte pra trás. Ele não some. Ele voa, literalmente, né? E é basicamente isso, galera. Não tem muito o que falar. Esse vídeo, ele é bem curto mesmo. Ele é mais uma complementação de um conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever. Ativar o sininho. Que é live. Todos os dias, às 10 horas. Eu sei. Eu tô atrasando um pouco minhas lives aí. Mas é nessa média, às 10 horas, tá bom? Se você entrar lá, às 11 horas, a live vai estar rolando. Mas o ideal é iniciar às 10 horas. Se você quiser baixar essa versão, né? Esse... Olha que da hora, cara. Muito massa, mano. Olha que da hora. Pra você jogar com o seu amigo. Jogar, tipo, o Shao Kahn contra Shao Kahn. Que massa, velho. Pera aí. Vamos lá. É uma viagem, velho. É só entrar lá no grupo do Face, galera. Demorou? Muito obrigado. Até mais. Falou.